Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais uma live 7h30, live de número 33. Hoje vamos falar sobre a Maratona de Chicago, sobre o recorde fenomenal do jovem queniano Kipton, de 23 anos, que correu a maratona para 2 horas e 35 segundos, batendo na porta, na porta do inimaginável, inalcançável sub-2, onde que o nosso querido Kipchoge já fez abaixo de 2 horas, só que dentro de um evento, festa, todo controlado e tudo mais, ele conseguiu correr. Já o Kipton mandou essa daí numa prova, tá certo que é uma major, uma prova de certa forma rápida, mas não tão rápida quanto Berlim. Enfim, Chicago não é a cidade dos recordes e tudo mais, mas o dia colaborou. Chicago tem a tradição de mudar muito o tempo, o clima. Já teve prova fria, prova rápida, prova com chuva. Ontem foi uma prova fria, temperatura boa, favorável. Estava tudo favorável para o grande Kipton bater o recorde mundial, onde nem ele mesmo esperava. Mas com certeza os patrocinadores dele já estavam de olho nisso, porque essa foi a terceira maratona dele. A mais lenta maratona dele, se eu não me engano, foi 2 horas, 1 minuto e 40 e poucos segundos. Uma coisa dessa. Foram só maratonas rápidas que ele já fez. Eu acho que ele não correu nenhuma para um sub-203. Ele é um fenômeno que surgiu aí, que com certeza vai, se vai ou não vai, que a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe nem se vai estar vivo, mas é muito esperado que ele consiga fazer coisas fantásticas. Já se prospecta exatamente esse sub-2 sendo quebrado em Berlim, onde a facilidade por conta da própria altimetria é muito mais favorável que isso. disseram até que ele ia para Berlim junto com o Kipchoge na última maratona de Berlim que teve agora no final de setembro. Só que aí ele é do mesmo patrocinador do Kipchoge. Então tem sempre uma estratégia. Não, deixa esse aqui ganhar essa aqui, depois o outro ganha lá, do que ficar dividindo a tensão, não é mesmo? E botaram o meninão para correr Chicago, enquanto deixaram o Kipchoge lá para correr a maratona de Berlim e ser mais uma vez campeão, o pentacampeão da maratona de Berlim. Aparentemente ele nunca perdeu em Berlim, eu acho que é isso. Aí agora é a dúvida sobre o ano que vem, como é que será essa maratona? Os dois irão para a maratona de Paris ou alguém vai se preservar para a maratona de Berlim, que é logo em seguida, para bater o recorde do sub-2 horas? Tchan, 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 tchan. Onde estarão as suas apostas sobre isso? Quem vai botar mais dinheiro onde? Ser campeão olímpico ou o primeiro homem a correr abaixo de duas horas uma maratona oficial? O que o Kipchoge vai querer fazer? Bom, aguarde, isso é fantástico. Uma das estratégias mais interessantes sobre o Kipchoge, que é um tanto diferente de outros atletas, o que é até mesmo recomendado muitas vezes, que é o tal do split negativo. O que seria o split negativo? É você correr a primeira parte da sua prova, os 10, dentro de 21 quilômetros, se você estiver correndo 21, 5 nos 10, a metadinha ali, você correr um pouco mais lento do que a segunda metade da sua prova. Ou seja, você vai acelerando para a sua prova, ao invés de você ir quebrando. Essa foi uma estratégia que ele aplicou já desde a sua primeira maratona e vem se tornando bem eficaz. Ele está ali conseguindo. Se eu não me engano, ele rodou para uma hora a maratona, depois ele rodou para 59, a segunda meia maratona. Foi mais ou menos uma coisa dessa que ele fez na segunda metade. Ou seja, ele baixou alguns segundinhos aí na segunda metade, onde normalmente os atletas acabam dando uma quebrada e perdendo. Ele conseguiu fazer esse pace, esse split negativo. E isso é fantástico. Fantástico porque só de correr já ali para... Porra, cara. Correr abaixo de 2 horas e 10 já é um outro mundo de atleta do profissional. Parece algo sinistrão, né? Não, parece que é algo do outro mundo, mas no Brasil o único atleta que está conseguindo conseguir fazer isso aí é o Danielzinho, né? Daniel Nascimento, que fez até recentemente o melhor tempo de todos os tempos dos brasileiros com 2,5. Batendo durante muito tempo o nosso Ronaldo, o fenômeno, o Ronaldinho da Costa. E a gente não tem muito atleta correndo próximo de 2,10 não. E no mundo não tem muito atleta correndo abaixo de 2,8, 2,6, 2,5, pouquíssimos. Abaixo de 2,2, então muito menos. 2,0,1? Só 2. Agora 2,0,0? Só 1. Fantástico, fantástico. E vem crescendo e fica a briga entre tênis, né? Para ver qual que é o tênis mais rápido e tudo mais. Foi o tênis que faz isso. Sim, tem um componente claro sobre o tênis que ele traz o benefício da velocidade. Dificilmente eles conseguiriam fazer isso com o tênis pé no chão, digamos assim, como era antigamente, há uns 15 anos atrás. Com os tênis mais leves, mais firmes e tudo mais. Não esses tênis novos que dão essa propulsão ao atleta rápido, tornando ele mais rápido. Então dando os ganhos ele de 4, 5% da sua velocidade. Então tirando o tênis do pé dele, ele faria isso? Bom, difícil, difícil. Mas o mundo hoje é isso, é o tênis, está valendo o tênis. Botaram até barreiras contra o tênis, né? Pode ser um tênis assim, pode ser um tênis lá. E cada tênis vai desenvolvendo essa tecnologia, vai botando dinheiro. A Adidas lançou um tênis aí pra maratona na Maratona de Berlim, que ela é a patrocinadora oficial. Um tênis que custava 500 euros e pesava 130 gramas e que só dura uma maratona. É, a corrida é um esporte bem democrático, né? Pois é. E aí a Nike tem um dele também, que acabou de lançar junto com o Kipchoge lá na Maratona, que agora acabou de bater o recorde mundial no pé do Kiptoon. E fica essa guerra pra saber qual que é a melhor tecnologia, entrando na cabeça dos meros mortais que estão ralando pra fazer um 3,30, pra fazer um sub-4. E a galera correndo atrás de tênis, né? Eu vou correr pra baixo 4, então é melhor eu comprar um melhor tênis que possa me proporcionar isso. Cara, o gap aí que você tem quase duas horas de treinamento, né? Pro melhor tempo do mundo, onde o cara tá ali no fio da navalha, que precisa de um tênis pra baixar, ganhar alguns segundos, né? É bem distante. Porque você para pensar que quanto mais treinado você é, menos treinável você se torna. E esses caras tão lá no topo do mais treinado, né? Então, a gente que é pouco treinado, tem muito ainda a ganhar. Se a gente investe nosso dinheirinho em treinamento, com certeza vai ter um retorno muito maior do que investir o seu dinheiro em equipamento. Então, treine direitinho, informação, treine o certo para o seu momento, o que você precisa. Isso é muito mais valioso do que o tênis, do que o cara bater o recorde. Ah, mas o tênis ajuda? Ajuda, ajuda. Mas com certeza, um treinamento certo ajuda muito mais. Beleza? E essa foi a maratona. E vale lembrar que na maratona de Berlim, fala de tênis, houve quebra do recorde mundial feminino lá na maratona de Berlim com o tênis da Adidas, né? Todo esforço, toda glória é o tênis, né? O tênis conseguiu bater meu recorde e tudo mais. E a mulher foi fantástica. E agora, em Chicago, a moça, a Hassan, ela fez a segunda melhor marca do mundo, não quebrou o recorde, e fez a melhor marca do tempo de Chicago. Ou seja, Chicago foi uma prova rápida esse final de semana. Corrida perfeita, teve vários atletas lá correndo bem, se divertindo. Ah, ninguém fez recorde mundial, não. Mas todo mundo fez o recorde mundial, pessoal. Que isso é o que importa pra gente. As pessoas correndo com saúde e felicidade, podendo conhecer o mundo correndo. Isso é fantástico. Bom, gente, por mais perguntas, eu vi que o balão não tem nada hoje. Então, quer perguntar alguma coisa sobre maratona, sobre corridas, sobre tecnologia e alimentação? Ah, sim. Esse é um ponto interessante que a gente pode também colocar aqui sobre como que a alimentação, ela evoluiu bastante, que contribuiu pra quebra desses recordes, né? Que é justamente a questão de você conseguir absorver mais carboidrato por hora. Há uma grande questão hoje no alto desempenho sobre consumir em torno de 100 a 120 gramas de carboidrato. E aí houve a evolução muito grande na própria tecnologia alimentícia, né? A criação de géis que são mais palatáveis e muito mais, tem uma digestibilidade muito maior, fácil. Onde você encontra sachês com 120 gramas de carboidrato, no qual você já vai tomando de uma vez, você já tem a carga pra uma hora, onde que essa distribuição não pesa no seu corpo, não pesa na barriga, você não tem aquele revertéle que dá na barriga por conta da absorção do carboidrato. Porque essa absorção, muitas vezes, você usa só uma linha de carbo, né? De açúcar, por assim dizer. Só frutose. Mete uma carga muito grande de frutose, ela vai bater lá no seu intestino, não vai conseguir ser absorvida de maneira tão rápida. Enquanto você tá fazendo força, não pode ter nada parado ali no seu intestino. Seu sangue tá pra outras regiões, sua água tá pra outra região pra fazer esse movimento, essa ação que você tá querendo. Então isso pode gerar um desgaste. E aí que entra a tecnologia alimentícia que os caras vêm incrementando. Aí você pensa, porra, beleza, achei o alimento pra eu fazer meu RP. Lembre-se sempre que você tem que treinar com o que você faz, né? Você tem que se alimentar do jeito que você... Um treino pra você fazer na prova. Um gelzinho desse aí, de alta tecnologia, ele vai estar custando em torno de uns 20 reais, 25. Lá da... O Morten, né? Falar que dá pra fazer merchan, merchan nada, né? Mas é o alimento lá, que é o tecnológico da vez, custa em torno de 50 reais um sachê. Então, mais uma vez, o esporte é muito democrático. A corrida é muito democrática. Qualquer um pode ir lá e sair correndo e ter uma boa performance, não é mesmo? Bom, gente, tô vendo rapidamente o que tá subindo nas interrogações. Não lembre de colocar... Não esqueça de colocar suas perguntas no balãozinho aqui embaixo, tá? Que aí quando eu parar de falar quem é um doido aqui, eu vou lá e puxo o balãozinho com as perguntas e fica muito mais fácil da gente botar esse negócio pra andar. E aí é isso, né, cara? Que você vai ter essa questão da tecnologia da alimentação, que hoje é outra. A tecnologia do tênis é outra. E a tecnologia do treinamento? O ser humano em si, pelas pesquisas, pelo que foi visto, ele não evoluiu tanto, assim, do cara do pé descalço, né? Houve alguma coisa no treinamento que mudou muito de anos atrás pra agora, que causou essa revolução? Muito do que se vê. Essa revolução é muito vista por conta da tecnologia do material utilizado, assim como também a tecnologia da alimentação. E aí ainda entra outros conceitos que são muito interessantes que hoje em dia são aplicados com mais veemência, por assim dizer. Que são os treinos de força. Hoje não tem quem questione sobre treinamento de força pra atleta de corrida. É fundamental você fazer treino de força. Há uns 5 anos atrás tinha muita gente que questionava sobre isso. Ah, não precisa fazer isso. Hoje é visto já e consagrado, de certa forma, que o treino de força te torna mais econômico na sua corrida, né? O tal do stiffness muscular. Isso vai contribuir muito para a sua corrida e para a sua performance. Isso é o seu corpo. E sim, isso é algo que evoluiu com o tempo. O estudo e a sapiência sobre tal feito. E como fazer isso na melhor forma. Tanto que antigamente você não ia ter um cara tão longevo na corrida quanto o Kipchoge. O Kipchoge tá com 38 anos, 39, se eu não me engano. Sem parar pra pensar que ele pode ter sido registrado depois que já tinha 5 anos. Que é um fato que não é tão incomum no Quênia ou em outros países menos desenvolvidos. Beleza? Então, pensando nisso, o que você pode fazer por você pra você fazer seu melhor tempo do mundo? Treino certinho, treino de força, consistência nos seus treinos. Isso sim, vai te levar ao seu RP. Beleza? Vamos lá, puxar o balãozinho aqui e ver o que tem de interessante pra gente. Bora! Aqui veio uma pergunta dos gestores. Qual o tempo de duração médio de um tênis? Olha, depende muito da fabricação desse tênis. Que tipo de tênis? Qual que é a expectativa deles? Quanto mais leve for um tênis, de certa forma, menos estruturado ele é, menos material ele tem. E com isso ele tem uma durabilidade menor. A questão dos termos de compressão da borrachinha ali, do forno do seu tênis, né? Antigamente eles duravam menos, porque tinha uma menor compressividade. O negócio fica apertando e voltando, apertando e voltando. Hoje em dia eles tem mais resistência, mas depende muito do modelo do seu tênis. Como dito anteriormente, esse Evil 2, se eu não me engano, Evil 1 da Adidas, ele foi feito pra durar só uma maratona. Quer dizer que você não vai conseguir correr com ele depois? Não, é que ele vai perdendo as suas características iniciais. Esse é o grande ponto. Um tênis pode durar até 10 mil quilômetros. Você vai estar com o dedão pra fora, você ainda está correndo com ele, ele está durando, né? Tem gente que vai até a sola do pé. O ponto que você tem que ver no seu tênis, ele começa a gerar um desconforto por ele ter perdido essas características estruturais iniciais dele. Beleza? Isso que você tem que perceber, quanto tempo dura um tênis. O que acontece quando eu não faço desaquecimento no treino? Bom, essa é uma questão bem, talvez até filosófica, né? Porque o desaquecimento, ele é interessante pra você ir voltando a calma do seu corpo e da sua mente, você ir a ferrecimento, né? Você vai esfriando um pouco o seu corpo e você não para de uma vez. O grande ponto quanto a isso é você ir voltando aos poucos, de maneira gradativa, a sua homeostasia. Ao invés de você, com o impacto de simplesmente parou o treino, aí já sentou num local e você vai esfriando sentado, entende? Com o seu corpo que ainda estava quente, ele estava, digamos, elástico. Daqui a pouco você senta com o joelho flexionado, perna cruzada e ele vai começando a esfriar naquele molde. Que aí você tem que soltar depois e o corpo frio depois você vai soltar, aí dá aquela dorzinha, um repuxo no músculo aqui e outro ali. Por isso que é interessante você ir tendo esse volta calma de forma mais progressiva, pra que depois, quando você vai voltar pra sua rotina, o que você vai fazer, seu corpo já está mais adaptado a esse ponto, tá bom? É essa que é a ideia do aferrecimento, é você ir aos poucos, mantendo-se volta calma do seu corpo. Natália Faber, qual a importância do desaquecimento do treino? Ah, acabei de falar aí. Qual o problema posso ter por não desaquecer? Bom, acho que foi exatamente isso, tá Natália? Não é algo que, pô, eu tenho que manter, eu estou sem tempo, vou cortar o meu treino principal, porque eu tenho que tirar 5 minutos de algum lugar, vou tirar da parte principal do meu treino ou vou tirar do meu desaquecimento? Tira do desaquecimento. Tô tudo certinho. Faço o desaquecimento ou eu vou ficar batendo papo sentado? Faz o desaquecimento, tá? Por conta desses pontos de você ir voltando a calma do seu corpo, a maneira menos impactante aí. Pergunta do Stories, quero saber mais como lidar com esse tal de RP. Como seria lidar com esse tal de RP? O RP é o seu recorde pessoal, né? Então, é o quanto tempo você fez em certa distância, isso é seu. Como você vai lidar com isso? Você tem que mostrar para os outros esfregar na cara de alguém? Isso é contigo. Eu não recomendo, porque é algo pessoal seu. Só você sabe o quanto você batalhou para conquistar aquele tempo, para você desenvolver aquilo ali no dia a dia. Lembrando que a grande maioria, se não todos que estamos aqui, somos atletas amadores e que esse RP só representa algo para a gente mesmo, né? Um valor pessoal. Mas aí se você quer ganhar um tapinha nas costas e tudo mais, uau, seu RP é fantástico. Isso aí é contigo. Também cada um tem sua motivação, cada um corre por conta do que quer correr. Agora, eu acredito que é interessante você se dar com o seu RP de uma maneira carinhosa, afetiva, de estar tudo bem, feliz com as suas realizações e não ficar triste porque o seu RP é menor do que o RP de alguém. Você está lá olhando para o RP do cara do lado. Isso sempre traz tristeza. Olha para o seu e se reconheça sobre esse recorde, porque ele é pessoal. Beleza? Pergunta do Stories. Explica para a gente por que 1,59 equipe Shogun News não conta para o World Record. Cara, porque foi em ambiente controlado, né? Ele correu com um cercado de atletas que iam revezando a frente dele para ir quebrando o vento, coisa que não acontece em uma prova oficial. Você não tem essa quebra de gente, né? Opa, alguém aparece 1,30 km e entra na frente dele. Ele ia trocando essas equipes para ir quebrando o vento dele para ficar mais fácil, para ir mantendo o ritmo no qual ele queria fazer. Então, por conta dessa ritmificação da prova, é que não foi validado como World Record. Beleza? Ele correu abaixo das horas, mas sob condições ótimas. Esse é o lance. Mas a prova, tipo, valendo, se um ser humano consegue correr abaixo de 2 horas na maratona, ele já provou que é possível. Esse é o grande efeito. Tem até um filme disso dele. Mas ele correu sobre condições ótimas, né? Que aí ia trocando a galerinha aqui, ia quebrando o vento para ele. Ele estava sempre protegido quanto o vento, né? Aí depois, só no finalzinho, que a galera liberou ele para ele sozinho. Mas o vento, ele tem um impacto muito grande na sua corrida. Mesmo que seja pouco, você vai quebrando, você vai empurrando, ele vai trazendo, vai te freando, né? E você correndo ali no vácuo, ele é ritmado com a galera, e isso te traz uma certa vantagem. Tanto que o Kipton, se eu não me engano, ele deixou os coelhos dele para trás. Foi toda a grande prova dessa de Major. Eles botam os coelhos no meio da prova para dar o ritmo, né? Para a galera correr. E a galera vai ritmando. Daqui a pouco os coelhos vão quebrando, vão saindo. Não vão entrando novos coelhos no meio da prova para continuar puxando. Se eu não me engano, o Kipton foi no quilômetro 30. Eu acho que ele já deixou os caras para trás e tchau. Não tinha mais coelho junto com ele. Ele foi correndo sozinho. Beleza? Essa é a grande diferença. Olavo, ADV. Sinto um incômodo no tendão, na parte de trás do joelho. Após uns 3km de corrida, esse incômodo do som. Pode ser joelho não fortalecido? Olha, vamos lá. Pode ser joelho não fortalecido, mas o grande ponto da gente pensar, Olavo, é que o joelho não faz força em si, né? A gente tem que pensar quais são os músculos que articulam o joelho. Porque o nosso joelho é uma articulação. Então, a gente entender qual é esse músculo, qual é esse tendão que você está sentindo ali no começo, pode realmente ser uma sobrecarga nessa musculatura. Ali atrás do joelho, que passa por trás do joelho, pode ter isso que os tibiais, que aí tem o bíceps brachial. Tem vários outros músculos que ali passam ali por trás que podem estar necessitando de um certo fortalecimento até muitas vezes um distensionamento, já que você está sentindo lá no tendão. Às vezes o seu músculo posterior está muito tenso e você sente essa carga lá no tendão. Beleza? Então, é entender toda essa lógica do que está acontecendo com essa sua musculatura posterior para você estar sentindo isso ali atrás do joelho. Beleza? Busque um fisioterapeuta, que acho que nesse caso ele pode te ajudar. Então, tem o próprio mission masseterapia para fazer uma palpação na sua musculatura, ver o que está rígido, o que está desequilibrado. Isso tudo pode te ajudar muito na sua corrida. Pergunta do Stories. Qual tênis você indicaria para quem vai fazer a primeira maratona? Atleta amador. Um tênis bem confortável, cara. Aquele tênis que você não sente nada no pé, não sente uma bolha, não sente uma unha preta, não te incomoda no calcanhar, né? Então, um tênis bem confortável. Porque tênis, cara, tem inúmeros tênis no mercado que você pode encontrar esse conforto, mas pé só tem o seu. E eu não sei como é que o seu pé pode se adaptar a um tênis ou a outro tênis. Beleza? Mas tem vários bons tênis aí no mercado. Tem que ver como é que você corre, se você tem uma técnica adequada, se você precisa de um tênis mais estruturado ou se está tudo certo, um tênis mais leve para você. Tá? Atleta amador. Tem vários níveis de atleta amador e vários níveis de pessoas que vão correr a primeira vez uma maratona, tá? Tem gente que corre há 20 anos só meia maratona e daqui a pouco quer fazer uma maratona agora. Chegou na idade de fazer maratona. Então, eu já tenho uma certa bagagem. Então, depende. Por exemplo, o Kiptoon, tá certo que ele é um profissional, na primeira maratona nele, ele já meteu um Vaporfly lá, né? Um Alphafly 2. Valeu. Espero que eu possa ter te ajudado. Neuberto Silva, você consegue evoluir na corrida sem fazer musculação para as pernas? Consegue, Neuber. Consegue. Consegue. Mas aí, muitas vezes, essa evolução na sua corrida pode ter um teto, digamos assim. Você não tem tanto para onde crescer. Acaba tendo uma barreira mais baixa porque você tende a se machucar com mais recorrência por conta dessa carga na sua musculatura que você está trabalhando só o fortalecimento do seu corpo através da corrida em si. A utilização da musculação, do treino de força, auxilia nesse processo de ganho e ir preparando o seu corpo para a corrida. Beleza? Então, isso aqui é otimizar a sua corrida com a musculação. Mas como já se faziam antigamente, várias vezes, os atletas faziam e corriam sem musculação. Beleza? E evoluímos. Pergunta dos históricos. Com cinco minutos, você já começa a sentir muita dor na parte de fora da canela? O que pode ser? A famosa canelite. Isso aí tem cara de tibial anterior sobrecarregado e muitas vezes, tibial anterior sobrecarregado, ele está ligado a uma entrada com um calcanhar muito à frente do seu centro de massa. Tenta perceber se não é isso que está acontecendo com você. Tenta aumentar a cadência, trazer o pezinho mais para trás e ver se essa dor vai melhorar. Beleza? Valeu! Mayra Rev. Exercícios para evitar canelite posso fazer todos os dias? A gente pode falar que os exercícios educativos são bons exercícios para evitar a canelite, que te ajuda na auxilia na percepção do seu corpo, na entrada do pé, esse negócio de botar o pé mais abaixo do seu centro de gravidade, não entrar com o pé muito à frente e te traz uma boa percepção. Então, os exercícios de fortalecimento por si só também vão te ajudar porque fortalecer a musculatura do tibial anterior também te auxilia na sua corrida a ter uma melhor resposta. Então, se a gente botar aí que você vai fazer três, dois treinos de força por semana, depois quatro treinos de corrida por semana que tem educativo todo dia, então você vai estar fazendo exercícios para evitar a canelite todos os dias. Beleza? Até mesmo uma corrida consciente é um exercício que você vai estar se corrigindo ali para evitar a canelite. Beleza? Espero... Desculpa pela brincadeira ou qualquer coisa, mas espero que eu tenha te ajudado com as respostas. Porque sim, você pode fazer exercícios e são vários exercícios que você pode fazer para evitar a canelite. Não o mesmo exercício, né? Pergando dos stories, eu acabei de baixar o app, vou começar os treinos lá, já corro leve. Tem grupos por região? Sim, tem grupos por região. Você entra lá no app, tem no WhatsApp lá, tem a galera do norte, sul, leste e oeste, tem grupos por cidades também para manter a galera do Corrida Perfeita mais unida, mais junta na nossa comunidade, na nossa grande família. E assim a gente vai colaborando um com o outro, auxiliando na melhora e no ganho da corrida para a nossa vida, nossa saúde. Valeu pela pergunta. Pergunta dos stories, como posso começar a correr sem perder o fôlego? Bom, planejando bem o seu treinamento, muitas vezes a gente perde o fôlego porque a gente vai num ritmo inadequado para a nossa situação inicial de treinamento. Então já sabendo esse ponto, onde que você está, e principalmente onde você quer chegar, é que a gente consegue adequar qual o melhor treinamento para o seu momento. Tem treino que você vai perder o fôlego, mas tem outros treinos que não é para perder o fôlego. Quer saber como que você pode treinar melhor, executando isso de uma forma mais adequada, mais eficiente? Vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Baixe o aplicativo e vamos treinar juntos. Dudu D.N. Tênis responsivo ou confortável? Como e quando usar um ao outro? Dudu, eu aconselho a usar o responsivo para treinos mais rápidos, treinos de tempo, treinos de velocidade, em qual você quer executar, e os mais confortáveis, os treinos mais de rodagem, os seus treinos longos. Beleza? E um treino, um tênis responsivo e confortável, você deixa para o dia da sua prova. Amadeu AC, só agradecer pelo que você e o CP têm me proporcionado na corrida nos últimos anos. 110k no TMB para ti, não é para qualquer um. Obrigado. Ano que vem eu chego na sua frente. Vai sonhando, Amadeu. Vai sonhando. A vida é feita de sonhos. Mas o que eu puder fazer para te ajudar, você realizar o seu sonho, vai também atrapalhar, né? Valeu, Amadeu. Bons treinos, caras. Muito obrigado pela confiança. Você está cada vez melhor. E valeu. Vamos nessa. Tem muita coisa para a gente conquistar ainda. Pergunta do Stories. Bom, balancear melhor esse descanso. Porque você vai estressar o seu corpo com o treino e você tem que relaxar. O treinamento físico é basicamente isso. É estresse, relaxamento, estresse, relaxamento, estresse, relaxamento. E assim você vai melhorando o seu nível atlético, a sua performance e tudo mais. E assim você vai evoluindo. Só treino forte, a tendência depois você não dá o descanso necessário para a pancada é você ir caindo. Você vai perdendo em desenvolvimento, né? E você pode acabar entrando num overframe também. Então, mais uma vez, um treino bem escalonado, bem ajustado para a sua necessidade faz toda a diferença na evolução da sua corrida. Valeu. Pergunta do Stories. Qual a alimentação antes de uma corrida de 10 quilômetros? Depende. Depende. Depende desses 10 quilômetros que você vai fazer em meia hora. Se esses 10 quilômetros você vai fazer em 1 hora e 20, em 1 hora e 10. Se esses 10 quilômetros é uma corrida valendo ou se é uma corrida que é só treino, muitas vezes você pode fazer até em jejum. Tem atletas que para 10 quilômetros correndo em jejum está tudo certo, está vazio, porque as suas reservas de glicogênio, de açúcar, no seu corpo já suportam essa pancada, que muitas vezes é uma pancada curta para alguns atletas. que correm ali para 35, 40 minutos, às vezes não precisa nem comer no meio do caminho. Às vezes só joga um açúcar na boca ali para pensar que tem comida e está tudo bem. Mas aí comer antes não é uma bestada, você está falando de comer durante. Depende também, porque depende do horário da sua prova. Se é no final do dia, você tem o dia inteiro para comer, porque se você dormiu, suas reservas de glicogênio ali ainda estão cheias, da musculatura à noite, consumiu um pouquinho por conta do seu sono, mas se você comeu bem na noite, você pode ainda fazer em jejum. Então depende do horário da prova, de quanto tempo você estava desperto. O que comer, qual alimentação antes de uma corrida, depende, depende. Lesion! Pergunta de histórias. Lesion, o joelho. Lesiona o joelho e tem minha primeira prova em três semanas. Pata de ganso. Descanso total, treino leve. Bom, tem que ver a gravidade dessa lesão, se você está lesionado, o joelho tem a primeira prova em três semanas. Pata de ganso. Descanso total ou treino leve? É melhor você ter um acompanhamento de alguém de perto que vai a palpável, como é que está a gravidade, como é que está a situação dessa lesão, nessa musculatura. Beleza? Para ver se cabe um treino leve ou se você descansa total. Porque essas duas opções são viáveis, mas vai depender de você em como você está e como é que você está se desenvolvendo nisso para essas três semanas. Tá bom? Depende muito. Pergunta do Stories. Durante prova, calor de 34 graus, água na cabeça, braços e tronco, mata ou salva? Olha, isso aí vai depender muito se essa água está quente, se está gelada. Cara, gelada, com certeza, ela vai salvar. Beleza? Água gelada, que dá aquela esfriada no corpo, porra, vai salvar. O ponto que a gente tem que pensar também é sobre a umidade. Em um ambiente muito úmido, às vezes, você ficar com essa água no corpo pesado, então, na sua roupa, dificulta a troca de calor com o ambiente. Mas a água gelada, com certeza, vai salvar. A água quente, aqui, muitas vezes, pode atrapalhar você ficar com a roupa molhada, pesada, né? É interessante você dar uma torcida nela para não carregar essa água para facilitar a troca de calor com o seu corpo, com o ambiente. Beleza? Pergunta do Stories, como implementar a hidratação na corrida? Olha, é interessante você pensar, é uma continha meio simples, que é por alto também, mas é você pensar quanto de água que você precisa para uma hora. E como é que você saberia quanto de água que você precisa para uma hora? Você vai lá, antes do seu treino, você já está hidratado, tudo certinho, o parque, seria o padrão, você saber como é que está hidratado, tomou água, acordar, não sei, você vai lá, se pesou, né? Pesou peladão lá, pau, peladona, viu o peso, pegou, saiu para correr durante uma hora, né? Seja no ritmo que for, marcou aquele ritmo, correu uma hora, pesou de novo, viu quanto que seu peso baixou? Basicamente aquilo ali será água. Então ali, pô, baixou um quilo, seria mais ou menos um litro de água que você necessita para você tomar ao longo de uma hora, beleza? Mas a gente tem que lembrar sempre que depende também da temperatura atmosférica, quantos graus você está fazendo lá fora, se for 34 graus, cara, com certeza você vai perder mais água. Então isso tudo tem que ser regulado com essa hidratação, se você vai correr no frio, é menos, se você vai correr em um ambiente muito úmido de um jeito, ambiente seco de outro, então depende muito, tá bom? Mas é uma maneira de você implementar a hidratação na corrida dessa forma. agora se você pensa, ah, comprar mochilinha de água para levar com você, ter um copinho d'água, cara, essa pergunta ficou muito aberta, né? Vai ter um copinho d'água a cada cinco minutos, um copinho d'água a cada meia hora, um esconderijozinho, são várias maneiras que você pode levar na água com você, beleza? Aí você vê a quantidade e como levar a água. Pergunta do Stories, como são os treinos de tiro? Bom, treinos de tiro são treinos intervalados, são treinos que têm um estímulo forte, um estímulo fraco, um estímulo forte. Esse estímulo forte, ele pode ter um tamanho de estímulo mais abrangente, um volume, um tempo maior ou menor. Dependendo do tempo que você está imprimindo nesse estímulo mais forte, você vai estar querendo desenvolver um certo tipo de habilidade ou outra habilidade, beleza? E assim também, com o treino como um todo, com esse intervalo, se esse intervalo é mais curto, se esse intervalo é mais longo. Então assim, você vai trabalhando os treinos de tiro para a fim de desenvolver seja a habilidade para uma resistência ou para uma velocidade pura. Então os treinos de tiro podem variar de inúmeras maneiras, dependendo do objetivo do momento do atleta. Beleza? Quer saber mais? Quer treinar direitinho? Vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Pergunta da história, 5 km, 32 minutos, paces 6,27. Começa correndo no... Ah, peraí. 5 km, 32 minutos, paces 6,27. Correndo no 8, esteira é um bom começo. Cara, é um excelente começo. Você está correndo, pô, isso já é um fantástico. Começar em movimento, você já está bem, você está certo. Beleza? Mas melhor que isso é você estruturar o seu treinamento para você saber quando você vai correr em cada momento. Beleza? Na segunda, na quarta, na terça, na sua possibilidade da sua semana, para que você possa tirar os melhores benefícios da corrida. Quer treinar direitinho? Vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Baixe o aplicativo e vamos nessa. A temperatura nos afeta na hora da corrida. Quem não corre no sol? A temperatura nos afeta na hora da corrida. Quem não corre no sol? Vamos lá. A temperatura nos afeta na hora da corrida. Beleza? Quanto mais alta a temperatura, tem uma perda de performance ali, você sai dos 10 graus, 15, você vai percentualmente perdendo em performance. Beleza? Quanto mais calor, você chega a perder em uma casa de 10, temperatura de 10 graus para cima, você perde até 20% de performance dos 10 graus para os 20 graus. Beleza? E quem não corre no sol não está adaptado. então essa adaptação que a adaptação fica até mesmo na própria sudorese, na manutenção do seu corpo tem uma regulagem de temperatura mais adequada. Seja na produção de suor, seja no controle térmico interno, por assim dizer. Beleza? Então é sempre interessante que você esteja adaptado aonde você vai fazer a sua força, onde você vai correr. Um grande exemplo, por exemplo, você vai correr a maratona de João Pessoa e você está morando lá no sul, nos Alpes do Rio Grande do Sul, que seja, num passe de 10 graus lá e daqui a pouco você vai lá para João Pessoa correr a 26 graus às 5 horas da manhã, você vai sofrer. É interessante que você faça uma adaptação. Beleza? E treine de forma mais adequada com o objetivo proposto. Como começar a correr? Pergunta do Stories. Você desloca o seu corpo para frente assim, ó. desequilibra, apoia o pé à frente assim, abaixa o seu centro de gravidade para você não cair e esborrachar no chão. Daqui a pouco você apoiou esse pé, você mantém o corpo em desequilíbrio, daqui a pouco você coloca o outro pé. Aí depois o outro pé, outro pé. Sempre com a fase aérea no meio do caminho. Desequilibrado, pá, 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 você vai estar correndo. Assim você começa a correr. Olha os bebês como eles fazem, cara. Ele levantou assim, mas daqui a pouco desequilibra aquele cabeçal, né? Desse proporcional, coisa linda. Desequilibra assim e vai, daqui a pouco vocês estão correndo. Isso é correr. Agora você quer treinar corrida? Aí já é um outro ponto, né? E aí também traz essa questão da consciência do seu corpo, o fortalecimento, uma consciência sobre como o seu corpo se comporta no meio e o treinamento planejado. É muito interessante você saber qual a intensidade vai trabalhar, o volume e quando o vai fazer para ir desenvolvendo essa habilidade que é a corrida. Beleza? Quer saber mais? Vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita e vamos nessa, treinar essa habilidade que é a corrida. Fábio Otacílio, seu treino, mentoria, é presencial em Brasília? Fábio, não. A nossa mentoria que a gente está realizando agora pela Corrida Perfeita para treinadores de corrida, ela está sendo realizada online, beleza? Ela não é presencial em Brasília. Um dia ainda faremos um training camp que a gente vai abrir para o pessoal para fazer essa mentoria de forma presencial. Fique ligado. Lourival Luiz Gonzaga, meu amigo, qual exercício de aquecimento você indica para as panturrilhas? Olha, Lourival, só a própria mobilização, você pegar um elástico e fazer lá o aceleradorzinho, depois puxar para um lado, fazer para o outro. Esse exercício de mobilização com o elástico já é um bom exercício de aquecimento para as suas panturrilhas. Beleza? E aí, rapaz? Estou aqui, bate-papo aqui. Foi até lá longe. Eu vou aqui para responder a da Cíntia que fez a pergunta ao vivo. Cíntia Ruggiero, quase morro para fazer o skip alto. Tem alguma coisa para ajudar além de fazer o skip alto? Bom, Cíntia, é a repetição. É a repetição, é o treino, é o treino, é o treino. Ele vai te trazer a melhor consciência, a potência, a biometria para o exercício, para a execução. Isso vai te levar para correr de uma forma mais eficiente. Beleza? Então, continue. Só veja se você não está fazendo ele durante muito tempo. Não é um exercício para você ficar fazendo durante cinco minutos ou até mesmo dois minutos. Você vai fazer no máximo de 30 minutos e depois você executa a sua corridinha. Tá bom? 30 segundos, um minuto. Não é 30 minutos. Bom, galera, muito obrigado por todas as perguntas que foram... Eu vou responder essa última pergunta aqui. Que diabos é pace? Como que médio calcula isso? Vamos lá. Pace é a sua, digamos, a sua velocidade ao tempo que você demora para percorrer um quilômetro. Ou seja, se eu demoro 5 minutos e 30 segundos para percorrer um quilômetro, meu pace é de 5,30. Se eu demoro 3 minutos e 20 segundos para percorrer um quilômetro, meu pace é de 3,20. Beleza? Para calcular ele, tem uma maneira muito fácil que a gente acabou de desenvolver e entregar para a galera. É a calculadora de pace no aplicativo do Corrida Perfeita. É isso. É fácil de você ver qual é o pace que você quer correr para tal distância e tal, mas a calculadora de pace está lá. A distância e o tempo. Qual é o pace que eu tenho que correr para fazer nesse tempo e nessa distância? Fácil. Baixa lá mais uma facilidade que a gente criou para facilitar a sua vida para que a gente possa ter mais prazer, mais segurança com a corrida. Então vamos nessa? Lado a lado, uma corrida perfeita. Valeu para a galera que estava aí até agora, até as 8 horas e 13 minutos. Um beijo no coração, fiquem bem, bons treinos, vamos que vamos lado a lado rumo à corrida perfeita e aos nossos RPs. Valeu!